Olá, pessoal! Este é mais um Fala Cardão. Fala Cardão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje, falando em prateleira de cima, eu tenho uma prateleiraça de cima aqui. Na verdade, eu estou aqui do meu lado, o rival do Machado Borges. E quando o assunto é Zebu, ele é a última prateleira, a última palavra é a dele, porque ele é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e é uma honra muito grande para nós aqui do Fala Cardão receber você aqui. Rivaldo, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado a você, Cardão. Gosto muito de estar no Fala Cardão. Você tem uma audiência muito boa. E agradecer a vocês da imprensa, né? Mostrar o nosso trabalho, isso é muito importante. Vocês fazem parte dessa família do Zebu, principalmente você. Obrigado demais pelas suas palavras. Deixa eu te falar, antes da gente falar aqui, ninguém nasce presidente da BCZ e todo mundo tem uma boa história para contar e eu gosto sempre de começar com essas boas histórias. No seu caso, então, 114 anos de seleção na família de seleção Zebu. Fala um pouquinho da sua vida aí, fala um pouquinho onde é que você nasceu, como é que você nasceu nesse berço do Zebu. Me conta como é que foi, aonde que você brincou na infância? Olha, eu brinquei na infância na roça, né? Eu venho de família de Zebuzeiros. Meu avô começou em 1906, Rodolfo Machado Borges, né? Que eu não conheci, quando eu nasci ele já havia morrido, né? Mas é uma pessoa que deixou um legado muito grande. O meu avô, na entrada do parque, tem um busto dele aqui, aquele busto bem na entrada do parque do meu avô. Ele fazia parte da comissão para escolher a área para ser fundada o parque de exposição. E, na época, ele que deu a ideia de trazer o parque aqui para dentro de Uberaba. Eles queriam colocar lá perto do caçu, de um rio que passa aqui na divisa, aqui no município. E ele deu a ideia de trazer o parque para aqui dentro da cidade, né? Mas naquela época, isso aqui não era nem um bairro, era um povo, o Uberaba era muito pequeno. Então, aí começou, passou para o meu pai. A família do meu pai teve sete criadores, era R1 até R7. O R do meu avô, R1 era do irmão mais velho, depois R2 do meu pai e assim foi. Até o R7 do tia Arnaldo, o pai do Arnaldinho. Então, a família veio criando, na época, as duas seleções, Giro e Nelore. E o foco maior do meu avô era a raça Giro. É o Giro padrão de hoje. E ele foi um grande criador. Pode dizer que foi o maior criador da raça Giro da época. Ele e a marca R. A marca R era uma marca muito consagrada, na época, na raça Giro. O chave de ouro, que foi o boi precursor da raça Giro, foi do meu pai. Era do meu avô, ele do meu pai adquiriu na divisão, né? Ele adquiriu o chave de ouro. Inclusive, a cabeça dele tem embalsamado lá no Museu do Zebu. O chave de ouro foi um boi tão importante como o Carvet no Nelore. Entendi. O chave de ouro, quando morreu, na época, era a TV Tupi. E saiu no Repórter Esso a morte do chave de ouro como notícia nacional. Tamanha a importância do animal. Ele era tão estimado e tão adorado que as pessoas, o mascate, aqui na época, existia muito mascate, não tinha leilão nem nada. Era tudo na base do mascate. Eles fizeram que nem quando morre uma pessoa, faz aquele santinho, não faz de sete, é claro. Sim, sim, sim. Teve gente que fez aquilo, rapaz, você acredita? Tanto que o boi era amado. O dia que ele falou que o chave de ouro morreu, eu me lembro, era menino, muito menino ainda. Lá na fazenda, não teve esse que não chorou. Desde o empregado que trabalhava na roça até o que trabalhava com gato. A estima que tinha pelo touro. E ele ficava num pastinho na porta da sede, junto com ele e o carneirinho, naquele piquete. E ele morreu, no outro dia o carneirinho amanheceu morto. Olha só a ligação de um com o outro, né? Então, é isso. Rival, deixa eu te falar. Você, então, desde menino, está, vamos dizer assim, acompanhando de perto aí as questões do Zebu. E parece que foi uma coisa, vamos dizer assim, natural você chegar a presidente da BCZ. Mas, antes disso, antes de ser presidente da BCZ, você já tem anos e anos dedicados aí a essa luta, vamos dizer assim, o trabalho coletivo através dos sindicatos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que isso surgiu em você. Como é que você ainda não foi candidato a prefeito ou já foi? Eu nem sei. Não, nunca fui. Na política eu nunca mexi, não. Na época, em 2001, eu fui convidado para ser presidente do Sindicato Rural pelo Antônio José Loureiro. O Antônio José era o presidente anterior a mim. E eu fazia parte da diretoria. Ele me convidou para ser diretor. Ele vinha em mim a possibilidade de ser presidente. E meu pai, ele não gostava muito que a gente mexesse muito com entidade, não, para cuidar dos negócios. Sim. E ele sempre citava um tio meu, que era que dedicou muito a esse parque de exposição, que era o Tia Frano. Inclusive, a avenida aqui tem o nome dele, do Tia Frano. O Tia Frano cuidou desse parque como se fosse a casa dele. Aí eles me chamaram e eu fui consultar meu pai se eu podia ser, se eu podia entrar, se eu podia me candidatar. Aí ele virou para mim e falou assim, não, meu filho, você pode sim, eu vou te liberar, porque você é muito proativo, você não vai misturar a entidade com os seus negócios. Eu tenho certeza que você vai dar conta de tocar as duas. E aí eu me candidatei, teve eleição na época. Uma eleição, você não acredita, foi uma eleição assim, por isso, eleição para prefeito. E eu ganhei na época a eleição de três para um. E lá comecei, fiquei lá quatro mandatos no Sindicato Rural. Maravilha. Escuta, esse negócio de eleição é com você mesmo. Agora, deixa eu falar, você também é vice-presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais, né? É, a federação tem o nosso presidente lá, que é o doutor Roberto Simões. E, geralmente, quando a pessoa é presidente do Sindicato, eles escolhem 16 pessoas no Estado, os presidentes do Sindicato, para ser vice, para representar a região perante a FAEG. E eu, quando eu virei presidente, eu já entrei como vice. E depois eu larguei de ser presidente e ainda continuei lá. Eu estou na FAEG já há uns 16 a 18 anos, lá eles não deixaram eu sair. Eu larguei de ser presidente, mas continuei como vice-presidente, já por dois mandatos, sem ser presidente do Sindicato Rural. Olha, e eu estava falando com você agora há pouco, que eu vou operar, porque eu tenho quase uns 40 anos, é o lugar que eu mais fui na minha vida até hoje. Infelizmente, não fui o ano passado na Expo Zebu, porque não teve, né? Mas, assim, eu sempre gosto de almoçar ali no Zebu, que é um restaurante super gostoso, bom demais. Tabu! Tabu, tabu. E estaciono ali perto de um trem gigante que tem lá, e eu não sabia que é trem lá. Parece que tem dono, né, rapaz? Mas que trem lá é meu, uai! Como o bom mineiro, que trem lá é meu, uai! É uma empresa que eu criei em 1989, seguindo com aço, eu sou engenheiro, e na época eu montei uma empresa de estrutura metálica. E em seis meses eu vi que o mercado do aço precisava de uma indústria. Aí eu larguei de mexer com estrutura metálica e montei uma empresa pequena de comércio de aço e industrialização, e ela foi crescendo. Hoje já estamos com 31 anos de mercado. Hoje dominamos bem o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba aqui. Maravilha! Agora, vem cá, já que feitas essas apresentações, tenho certeza que, como eu também não sabia, muita gente não sabia dessa sua trajetória, eu queria falar um pouco agora, saber como é que anda a nossa ABCZ aí. Você já está fazendo... Quanto tempo de mandato, hein, Rivaldo? É um ano e 15 dias, né? Rapaz, mas passa depressa demais, hein? Como é que foi ser presidente da ABCZ num ano que não pudermos realizar a exposébu presencialmente? Eu acho que isso aí talvez tenha sido uma das maiores lições de vida que você pode ter aprendido aí. Eu quero saber como é que foi encarar essa. Ô, Carlão, não foi fácil. Você imagina, a primeira exposébu da minha gestão, nós estávamos preparados, organizados, né, para fazer exposébu. Tinha feito o lançamento aqui, que a gente, por hábito, sempre faz o lançamento da exposébu. E 20 dias depois tivemos que cancelar a exposébu. Foi uma decisão muito imediata nossa. Acho que fomos um dos primeiros a tomar essa decisão nos segmentos de finos no Brasil. Por quê? Nós enxergamos que a pandemia veio e a preocupação maior com o ser humano fez com que a gente cancelasse a exposébu. Nós poderíamos até ter feito a exposébu, porque a pandemia estava no começo. Mas, graças a Deus, nós tivemos a consciência e muito peito e raça para tomar essa decisão junto com a diretoria. Para mim foi um abalo muito grande, foi muito constrangedor. Foi muito triste, muito triste, porque nós estávamos animados, alinhados para fazer uma exposébu histórica, né? Mas pegou a gente, como diz o Caipira, pegou a gente calça curta. Então, cancelamos. E aí, começamos a trabalhar e aquela coisa monótona, né? Você está aqui dentro da entidade, sem poder fazer muita coisa. Tivemos que colocar 80% dos colaboradores da sede em home office, né? Só não ficou em home office os técnicos, né? Que estão trabalhando em campo até hoje. E aí, falei, gente, nós temos que criar alguma coisa, né? Aquele pensamento, temos que fazer alguma coisa. E nesses pensamentos aí, junto com a diretoria, surgiu a possibilidade de começar a fazer as coisas virtuais. Tinha um técnico da BCZ, eu sou meio lerdo para o nome, eu não acho que é Eduardo, ele fazia uns videozinhos, eu achei aquilo interessante. Aí, criamos os 60 segundos da BCZ, não sei se você lembra disso. Aí, eu comecei a soltar aquilo nos grupos, eu estou nos 30 grupos aí, até eu perguntava a alguém do grupo, não está demais, não? Toda hora, soltava um produto novo da BCZ, né? Nos 60 segundos. Depois, veio as lives, né? E aí, depois, estava aproximando a expo genética. Aí, ficamos, e aí? E aí, expo genética? Aí, veio a criatividade, a gente viu numa apresentação aqui, num dia, junto com os colaboradores, uma empresa fazendo uma exposição virtual. Uma empresa de defensivo agrícola. Falei, que trem é esse? Eu pensei, como? Aí, falei, uai, isso aí é o 360. Falei, vamos ver esse negócio. Aí, fui conhecer o 360 junto com a diretoria e aprovamos, né? E fizemos aquela filmagem aqui, tudo que você já sabe, né? A expo genética, ela foi feita no 360. Entramos em contato com os canais de televisão rural, né? O único canal que disponibilizou cinco horas por dia no evento foi o canal do Boi, né? Que foi disponibilizado cinco horas por dia. montamos uma equipe toda da ABCZ, de repórteres, só pegamos a tecnologia do canal do Boi. E montamos o 360. No começo, teve algumas restrições, teve alguns produtos associados aqui, forte, que ficou assim, meio com o pé atrás. Nem minerão mesmo, né? Com o pé atrás. Aí, com o tempo, a gente foi convencendo todo mundo, todo mundo entrou. E vou dizer pra você, foi um show, né? Foi um sucesso. O resultado da expo genética, nós tivemos um crescimento por animal de 66,4% nos preços, né? Nós tivemos uma visibilidade jamais pensada que, com 360 graus, nós conseguimos viajar no planeta Terra. Então, nós chegamos em 1.600 cidades em redor do mundo e 90 países. E também, pelo canal do Boi e o YouTube, conseguimos avançar. e essa visibilidade que nos deu transformou a BCZ. A BCZ ficou mais conhecida ainda. E, no entanto, o resultado disso foi o resultado de 2020. Um resultado extraordinário, que a gente não esperava. Por quê? Nós conseguimos chegar... Antes de você concluir, deixa eu te falar. Quando veio a pandemia lá pra março, eu fiz uma reunião com o meu time aqui. Eu falei, gente do céu, não sei, eu estava com tanto baixo astral que eu falei assim, olha aí, custou 33 anos, mas estou achando que desse ano lá não vai passar. Tudo fechado. Eu falei assim, olha... E hoje, eu falo pra todo mundo, não tenho nenhum problema de falar isso aqui. Eu falo assim, eu percebi o tanto que eu sou ruim, péssimo de previsão, entendeu? Foi, assim, graças a Deus que foi, assim, nós tivemos o melhor ano da nossa história. E aí, eu queria que você, então, concluísse aí. Me fala como é que foi esse ano da BCZ aí. É, esse ano da BCZ, sem querer fazer comparação com algum ano, mas os resultados foram muito expressivos. Muito expressivos. Vou te passar alguns números interessantes aqui. Nós tivemos 472 novos sócios, 66 mil registros a mais comparado ao período do ano anterior. Nós tivemos, em torno de controle e registro, mais de 500 mil. Nós conseguimos superar com 66 mil a mais. Superamos os 100 mil animais genotipados, no programa 2x1. Tivemos 320 novas adesões no PMGZ comercial, comercial, com mais de 31 mil matrizes. Tivemos também, dentro do PMGZ, PO, 330 novos sócios, com mais de 33 mil matrizes. No leite, 39 mil controles realizados, e mais de 44 mil matrizes avaliadas. E o Progenética, apesar de nós termos feito ele virtual, a maioria dos Progeneticas foram virtuais, junto com os leilões do Progenética. Nós tivemos a comercialização de mais de 5 mil touros, 98 feiras e leilões. E o alcance extraordinário que nós tivemos aí, que eu te falei logo atrás, com mais de 1.600 cidades em redor do mundo, 90 países, e mais de 250 mil visualizações. Então, eu acho que esse virtual nos colocou numa plataforma maior. Essa visibilidade deu oportunidade às pessoas conhecerem melhor a ABCZ e o Zebu. Deu oportunidade às pessoas conhecerem melhor as propriedades através do 360 na Expogenética, onde ele entrava no pavilhão ali, na hora que ele clicava lá no pavilhão o nome do proprietário, ele entrava na fazenda do proprietário com as filmagens. Então, essa visibilidade que deu foi extraordinária. Então, o virtual, ele veio para ficar. E essa seria a minha pergunta aqui. Nós já estamos caminhando para o final aqui do nosso programa. Para falar a verdade, já até acabou, mas a gente ajusta mais um pouco de tempo aí. Eu queria que você falasse um pouquinho agora. Você falou que veio para ficar. De certa forma, você já respondeu a minha pergunta. Mas eu queria saber. Está todo mundo curioso. Eu até cheguei a ver já alguma propaganda aí da próxima Exposebu. Mas eu confesso a você que eu ainda não tenho muita segurança com essa história de vacina, não chega logo a vacina. Eu vi empresas falando que não vão participar de exposição presencial no primeiro semestre. Como é que vai ser a Exposebu desse ano? Vai ser totalmente... Vai ser mista? Vai ser um pouco presencial ou virtual? Vai ser 100% virtual? Você já tem como me responder isso? Com certeza. É aquele negócio. Na necessidade, na crise, você cria. Então, desde outubro, assim que terminou a Exposebu, nós já começamos a montar o formato da Exposebu. Nós criamos três formatos para a Exposebu. o presencial, que é o tradicional, já estamos trabalhando em cima dele, no semipresencial e no virtual. Então, eu vou dizer para você o que é o semipresencial. Isso consultando os órgãos públicos, prefeituras, governo do Estado, é a participação da raça zebuína nos pavilhões com julgamentos. É a participação dos criadores na Exposebu, com o público semipresencial, porque pela dimensão do parque, nós podemos, se caso tiver alguma proibição, na atual legislação, nós podemos colocar até 5 mil pessoas aqui dentro. Então, aí seria uma exposição sem show, uma exposição mais com o público da pecuária, uma exposição direcionada aos associados aos pecuaristas brasileiros, como era antes da última gestão. Porque antes da última gestão não tinha show, não tinha evento, sendo uma exposição mais acomodada. Nós já assinamos praticamente todos os contratos com os associados nossos aí de leilões. E o leilão nós podemos acomodar, por exemplo, lá no Romo Kardec, 360 pessoas. Lá no Rubico de Carvalho, nós podemos colocar até 160 pessoas. Então, é o público comprador. Deixaria de ir aquele público que vai para assistir, que vai para acompanhar os leilões e iria para o público comprador. E no semipresencial, nós estamos fazendo um trabalho muito rigoroso junto aos órgãos aqui da cidade de liberação para a gente receber os tratadores, os colaboradores, de uma maneira, de uma forma muito segura. Então, na execução de, sei lá, for semipresencial, nós vamos estar amparados. Eu acho que vai ser um negócio jamais visto pelo público, a segurança que nós vamos dar para as pessoas que adentrarem ao parque. Então, nós vamos fazer uma exposição, sim, uma exposição com a presença das raças ebuínas, com o julgamento e, se Deus quiser, com a presença dos expositores e dos pecuaristas, no número limitado, bem controlado. Você me entendeu? A não ser que saia alguma lei, alguma coisa aí de última hora. Mas eu creio que não. Eu acho que até dia 1º de maio, como vai ser a inauguração da esposa ebu, eu acho que até lá as pessoas idosas, com comorbidades, as pessoas que atendem nos hospitais vão estar vacinadas. Isso aí já dá mais uma segurança para a gente. Então, eu tenho certeza que, apesar de a gente estar passando agora com o crescimento da doença, porque foi final de ano, as famílias se juntaram, as pessoas se movimentaram, mas eu acho que até lá a coisa vai estar mais tranquila. Então, a exposição sempre presencial que pode ser feita hoje, em cima da legislação de hoje, ela vai acontecer. Vai ser uma exposição conexão total. Vai vir uma novidade aí, Carlão. Uma novidade. Eu senti um cheiro de novidade naquele negócio de conexão total e eu esperava que você me falasse a novidade aqui agora já para o povo já... Como é que fala assim? Eu quero saber qual é essa novidade. você pode ter certeza que você vai ser um dos primeiros a saber. Nós estamos criando um produto novo aí para a BCZ e ela vai ter mais visibilidade ainda. A exposição genética perto que nós estamos criando vai ser fichinha. Nós vamos dar uma visibilidade aqui para essa exposição que jamais teve na história. Nós vamos ficar cada vez mais conectados com o Brasil e com o mundo. nós vamos mostrar a força dessa pecuária para o Brasil e para o mundo de uma maneira diferente. Por isso que é conexão total. O mais importante de tudo é que a nossa diretora e os colaboradores da BCZ todos estão suando a camisa trabalhando em equipe para que as coisas aconteçam. Quando você tem essa sinergia boa e essa união de diretores e colaboradores as coisas acontecem. Eu estou muito otimista. Eu creio que nós vamos fazer uma Exposebu histórica com uma Exposebu genética. Estou muito confiante. Primeiro me pega a Deus. Deus é meu protetor. E se Deus quiser nós vamos conseguir chegar lá. E eu quero saber o seguinte. Você pelo jeito não pode ainda falar mas eu vou insistir nesse negócio ainda. Conexão total. Eu estou querendo saber o que significa isso. Viu rapaz? É, mas você vai saber. Nós vamos divulgar isso antes da Exposebu até porque nessa conexão total as pessoas que vão adentrar aqui e participar aqui com seus animais eles têm que estar também nessa conexão total. Então nós vamos estar divulgando na hora e no tempo certo aí. Mas você pode ter certeza que vem para somar vem para mostrar o Zebu para o Brasil para o mundo vem para mostrar a força dessa pecuária. E tem muitos projetos nossos, Carlão muitos projetos projeto de carne de Zebu tem projetos vocês vão na Exposebu nós vamos lançar muita coisa nova aí para o mercado. Porque essa gestão o foco dela é comercial o foco dela é promover os produtos da BCZ e fazer com que o nosso associado participe e ganhe em cima do nosso do trabalho que ele faz. Nós não podemos ter uma associação tem que ter o ganha-ganha todo mundo tem que ganhar. Então o nosso foco maior é promover os produtos dos nossos associados. Então vão vir produtos novos aí também na Exposebu 2021 que vão ser fantásticos vocês vão adorar na hora que a gente fazer os lançamentos aí na Exposebu. Maravilha! Rival, deixa eu te falar nosso tempo acabou e você já está condenado escalado para voltar aqui para no Fala Carlão para falar para nós com exclusividade o que é esse negócio de conexão total. Eu queria te mandar então aí desejar a você uma gestão maravilhosa sei que você ainda tem mais dois anos de gestão tem muito serviço pela frente então conte sempre com o Fala Carlão conte sempre aqui conosco com o Canal do Boi onde o Fala Carlão é um programa diário nós temos um programa diário de segunda a sexta no Canal do Boi temos um programa chamado Domingão do Carlão no domingo enfim nós estamos aqui numa parceria muito forte com o Canal do Boi e eu queria agradecer imensamente a presença do presidente da BCZ aqui o Rivaldo muito obrigado muito obrigado você Carlão por nos dar essa oportunidade para mostrar o público da pecuária que nós vamos projetar aí para a Esposa Ebu 2021 sem vocês Carlão a gente não consegue superar vocês nos ajudam muito a imprensa a comunicação é muito importante para nós aqui muito obrigado pelo seu trabalho pela maneira que você conduz o seu trabalho é isso aí gente esse foi mais um Fala Carlão sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e se você ainda não se inscreveu no nosso canal olha agora se inscreve aí deixa o seu like deixa o seu comentário compartilha esse vídeo com todos os seus amigos aperta o sininho lá para você ser notificado de uma entrevista como essa aqui tão boa com o Rivaldo e se você tiver nos assistido nas lentes nacionais e internacionais no canal do Boi muitíssimo obrigado um forte abraço a todos vocês eu vejo todo mundo no nosso próximo programa valeu Tchau